Bom dia, gente! Não repara esse momento de cair, esses olhos... Esses olhos fundos, cara suado, esse corpo cansado, porque agora eu estou fazendo um hit durante a manhã Estou de volta, firme e forte, projetando a Tiltz, porque cá entre nós estou precisando, né? Perdeu umas banhas aí Mas... não esqueci do desafio não, gente, não repara minha voz cansada, que eu estou realmente acabada Acabada, 10 minutos matador É... pro desafio de hoje, e o desafio de hoje é o número 31 Já estou com ele aqui, e eu vou ler pra vocês Existe algo que você ainda não conseguiu romper? Confesse ao seu cônjuge hoje e decida agir corretamente A unidade do seu casamento depende disso Siga a unidade com o compromisso com o seu cônjuge e com Deus de fazer do seu casamento O relacionamento humano mais importante da sua vida Ai, que lindo Se existe alguma coisa que eu não consegui romper Não repara minhas espinhas não, gente É que assim, eu resolvi experimento de gravar E tá assim Olha, casamento, vocês sabem, né? Que tipo... a gente sempre tem novidades, né? Orgulho, nervosismo, parar de jogar as coisas na cara Aprender a ter mais frutos do espírito do que frutos da carne Porque se eu me deixar dominar somente pela minha carne Eu não consigo conviver não só com o casamento, mas com qualquer pessoa Quantas pessoas aí você conhece assim Ou... é preconceito falar que muita gente é amarga, não está casada Não estou querendo dizer que a pessoa, por ela não estar casada, ela é amarga Mas tem gente que não daria certo no relacionamento como não dá certo na vida Porque é uma pessoa amarga, não se dá bem com ninguém Que dirá com a pessoa pra morar junto ali Pra dividir a vida Pra ser carne e osso da pessoa Antes desse desafio Deus já havia me mostrado Muitas coisas que eu precisava melhorar Tanto que alguns desafios foram coisas que já aconteceram antes Que Deus ali me moldou, me transformou Mas eu dei lugar pra Deus agir Então romper é dar lugar pra Deus agir Porque muitas vezes você quer que Deus te dá um casamento abençoado Você quer uma casa abençoada, mas você não quer abrir mão daqueles velhos hábitos Praqueles velhos costumes Costumes esses que só tem te prejudicado e prejudicado de seu cônjuge É bom a gente ter uma casa abençoada É bom a gente conseguir coisas abençoadas Mas pra isso a gente tem que romper, tem que abrir mão de muita coisa Tem que negar o nosso próprio eu, como a palavra de Deus diz Porque o nosso eu ali não é tão imperfeito A gente tem que se tornar ali imitadores de Cristo E não o nosso, a minha personalidade, esse é o meu jeito, ninguém vai mudar Deus ele quer mudar, você precisa mudar Porque se a sua personalidade tem prejudicado o seu marido ou a sua esposa Ou pior, o seu casamento Você tem que mudar Mas pra isso você tem que abrir o coração Você tem que romper barreiras pra que Deus trabalhe na sua vida Deus trabalhou na minha vida, Deus trabalhou no meu casamento Deus tem que trabalhar diariamente comigo através desse desafio Mas eu rompi barreiras Eu não fiz por fazer, eu abri o meu coração Talvez pode parecer fácil É fácil? Não? Não é tão fácil Porque assim, tem muitos desafios que eu contei coisas que já tinham acontecido comigo E na época não foi fácil, na época foi muito, muito, muito difícil Às vezes você é dominado por orgulho De responder a pessoa mal De não fazer um favor pra ela De pensar mais em você do que nela De querer se comparar com os outros É muito difícil Minha casa gera uma bênção Hoje a minha casa é melhor ainda Isso que vocês veem no vídeo Não são coisas do vídeo apenas Reflete realmente o que o Jefferson é pra mim E o que eu sou pra ele Eu fui criada numa casa, num quarteirão Em que assim, eu jamais acreditei no amor Eu jamais, eu jamais Assim, desde a minha adolescência Tanto que eu vejo minhas amigas Elas jogam na minha cara Nossa Leine, você casou menina Logo você Porque eu era o tipo de pessoa que não queria casar Eu era o tipo de pessoa que abominava casamento Eu era o tipo de pessoa que não acreditava no amor Porque durante toda a minha vida Eu vivi no inferno A minha casa O casamento dos meus pais Eu não tenho vergonha de dizer Eu vivia no inferno A minha irmã passou por depressão Eu passei por depressão Mas é a realidade Eu e minha irmã sofreram muito Muito, muito Teve madrugadas A gente acordar Pra separar a briga Teve épocas da nossa casa Que a gente não tinha um prato De vidro Porque era tudo quebrado Deus, Ele quer nos libertar Mas pra isso Você precisa dar o primeiro passo Se eu não tivesse dado a oportunidade Pro Jefferson entrar na minha vida Se eu não tivesse dado a oportunidade De me casar com ele Se eu não tivesse me dado a oportunidade De ter um casamento abençoado No centro do altar do Senhor Hoje, eu posso te dizer Eu não seria tão feliz Eu acreditava que as pessoas Não tinham como ser felizes no casamento Que aqueles casamentos felizes Eram casamentos de novela Que não existia um casal assim Que se desse bem Um casal que fosse tão feliz Porque assim Na teoria É aquela história Nossa, eu vou morar com o meu namorado A gente vai casar A gente vai ter nossa casinha A gente vai poder fazer de tudo um pouco A gente vai poder ser feliz E depois que você casa Você vê muita gente falando assim Não, que isso não é realidade Que a casa vira um inferno Que o relacionamento é uma porcaria Realmente O casamento pode sim ser uma porcaria Uma porcaria Se você não deixar Jesus habitar nele Deus fez homem e mulher Se eles estão diferentes Para unir juntos Se Jesus não tiver nesse negócio Esse negócio não vai para frente Uma semana Pode até ir 10 anos 20 anos Mas naquela infelicidade Deus, ele quer que você seja feliz Deus, ele tem pensamentos de paz Para o seu casamento Essa perturbação Essa confusão toda Tudo isso não provém de Deus Deus, ele quer trazer paz Ele quer trazer alegria Para o seu casamento Mas para isso Você precisa romper com muitas coisas Para que Deus trabalhe Eu posso dizer com todas as letras Eu amo ser casada O casamento para mim Foi a melhor escolha da minha vida Eu sou muito feliz Eu amo a minha casa E a do Jefferson Não importa que assim Nem forra ela tenha ainda Não importa que nem todos os cômodos Ela não tenha cerâmica Mas o mais importante Jesus está aqui Jesus está no meio do nosso casamento Jesus está no nosso amor E a gente cria uma expectativa Quando é solteira Ou quando é noiva De que a gente vai casar Vai ter a nossa casa Sim, você cria tudo Só que uma coisa que eu deixo para vocês Minhas noivinhas Nunca crie só expectativas Sem Jesus Jesus precisa estar no seu casamento Se Jesus não estiver no seu casamento As expectativas serão apenas expectativas Você precisa concluir essas expectativas É assim Eu sonhava Quero a casa para assistir filminho Com meu marido Quero ter privacidade Para a gente ficar junto Para a gente sair junto Para a gente virar a noite Dormir em outro lugar Não ter problema nenhum para isso E hoje o casamento para mim É isso É isso E muita gente Chega e frustra a gente Ah, vai pensando bem Vai pensando Vai pensando que você vai casar E vai ser assim Vai ser assim Se Deus estiver nesse negócio Jesus precisa estar nesse negócio Então assim Eu comecei a analisar Você vê assim Muitos casais Passando por dificuldades Por tribulação E aí você começa a olhar Aqueles casais assim Que são espelhos Mas espelhos de verdade Não lá Perante a sociedade Eu sou Sou perfeitinha ali E tal E dentro de casa Bate na mulher Dentro de casa Briga com a mulher Dentro de casa Faz tanta coisa assim Errada E não Você tem que olhar Aqueles casais ali Que você vê que tem essência Que é feliz dentro e fora Que não vive de aparência E se você começar a analisar isso Como eu estou analisando No último tempo Sabe Eu sigo algumas pessoas no snap Que são casadas E eu amo Seguir assim E aí você começa a olhar Assim Nossa, mas Que benção Que casal abençoado E aí você vê que por trás De todos esses casais abençoados Tem ali Um Jesus Quem sabe, né Quem sabe As pessoas Colocaram tudo em casamento hoje Colocaram assim Um buffet maravilhoso Vestidos maravilhosos É Tanta coisa assim Que você pode fazer E deve fazer Se você tiver a condição Que se eu tivesse Eu fazia também Mas assim Esquece que o maior De todos os detalhes Mais do que uma casa bonita Mais do que uma casa chique O seu casamento Precisa ter Jesus O seu casamento Precisa de Jesus Porque se não tiver Jesus Na primeira dificuldade Na primeira luta Na primeira tribulação Um dos dois Abandona o barco Os dois Abandona o barco A água entra no barco Acontece alguma coisa E vocês naufragam E pra você Que já se casou Porventura assim Pode ser que o casamento Ali não tá Aquilo que você esperava Você não imaginava Que ia ser tão difícil Que tá passando Por algum problema Que tá bem no começo Muita briga Muita discussão Que não é nada Daquilo que você Tá imaginando Deixa Deus entrar Comece Deixar Deus agir Faz o desafio do amor Porque se você viu O segredo desse desafio É Deus que tá por trás dele Não é nenhuma palavra Nossa é um cartãozinho É um momento Deus ele tá por trás De tudo isso É oração É palavra É enfim Deus está por trás De tudo isso E Deus ele tem o poder De restaurar Então assim Não se desespere Confie em Jesus Coloque Jesus Dentro da sua casa Porque a partir do momento Que você colocar Jesus Dentro da sua casa Você vai aprender A romper com muitas coisas Dentro de você Ou através de você O seu esposo Ou a sua esposa Vai romper com algumas coisas Do coração dele Que precisam ser moldadas E transformadas Deus ele quer trabalhar Na sua casa Ele quer te dar Um casamento abençoado Ele quer te dar Uma vida de paz Ele não quer que você Se divorcie E porventura assim Crie um trauma Não queira mais ninguém Ou se divorcie E arrume mais cinco Seis Vai trocando 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 Deus ele quer abençoar O seu casamento Deixa ele entrar No seu casamento Não queira mais cinco Não queira mais cinco Não queira mais cinco Não queira mais cinco